Como está? Será que o melão é interessante fazer parte da tua dieta? Você acrescentar no cardápio da tua família diariamente? Eu vou trazer informações práticas, coisas muito interessantes que você tem que assistir e compartilhar com seus familiares. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, sou coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino e do reto. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de te convidar para fazer parte do nosso Instagram, da nossa página no Instagram. Eu trago informações diferentes do que eu trago aqui no YouTube e tem muitas pessoas dizendo que estão sendo edificadas, que estão aprendendo muito, de forma gratuita, através da nossa página no Instagram. É dr.fernando__lemos dr.fernando__lemos Eu te espero lá, faça parte dessa nossa rede também, que é bem interessante. Algo que eu esqueço às vezes de dizer, pessoal, nós temos também um grupo, nós chamamos de um grupo VIP do Telegram, que é gratuito. Embaixo da descrição do vídeo, aqui embaixo do título, se você abrir ali vai ter um link do Telegram. Se você quiser fazer parte, clica ali, também é gratuito. E como eu tenho dito, nós temos observado que tem pessoas que gostam dos nossos vídeos, até compartilham, mas não fazem parte do nosso canal, da nossa família Planeta Intestino. Se você quiser fazer parte, clica onde diz em inscrever, se é gratuito, vai aparecer um sininho, se você ativar, nós vamos estar te avisando que nós estamos com vídeos novos e publicações inéditas. Pessoal, vamos lá. Sem mais rodeios. Muitas pessoas pedindo para eu dar a minha opinião sobre melão. Eu não vou dar a minha opinião. Eu vou trazer as informações com comprovação científica para você aqui, e você vai tirar as suas próprias conclusões. O melão é suculento, como muitas pessoas dizem, melão é refrescante, melão tem um gosto bem fino, ele não é nem doce demais e nem amargo. Existem vários tipos de melão, melão amarelo, o orande, o meluna, o pelo de sapo, tem até outros. Esses são os mais comuns. Inclusive, vocês vão ver alguns vídeos aqui em YouTube, pessoas falando as grandes diferenças entre um melão e outro. Pessoal, na verdade, você sabe que nós somos muito práticos aqui, nós não temos muito rodeio aqui no planeta intestino. Muda o gosto, muda um pouquinho as calorias, mas é quase tudo igual. É irrelevante estas diferenças. E eu quero começar trazendo alguns dados, alguns números. Eu sei que quando falo em números, as pessoas mais ou menos perdem o interesse, mas na verdade é interessante guardar estes números aqui, pessoal. Olha só. De cada 100 gramas de melão, 100 gramas, imagina que é como se fosse uma fatia, com a grossura mais ou menos dos meus dois dedos. Cada 100 gramas tem apenas 34 calorias. É bem pouco, pessoal. Tem 1 grama de proteína, pouco. Tem fibra, 0,9 gramas de fibra. É pouco. Muitas pessoas pensam que o melão é cheio de fibra. Já vamos quebrar esse mito aqui. Tem quase zero de gordura. E tem 8 gramas de carboidrato. Que é relativamente baixo. Quando falo em carboidrato, você já lembra de açúcar. E já lembra de pessoas diabéticas. Nós vamos tocar um pouquinho em relação a isso aí. Então, estes dados são interessantes. Vamos lá. Melão é rico em potássio? Realmente sim. Se você está atrás deste benefício, realmente ele é rico em potássio. Falar em potássio, o que você lembra geralmente? É bom para cãibras, para as contrações musculares, das fibras musculares, dos músculos que se unem com os tendões? Verdade. E na verdade, se você vai querer comparar, por exemplo, com banana, que também é rico em potássio, com a batata, o bom é que o melão é menos calórico. Se você vai pegar os 100 gramas de banana, vai ter 86 calorias. A gente falou que o melão tem 34. Batata tem 84 calorias. Então, é bem menos calórico. Até se você for comparar, por exemplo, com mamão. Mamão é rico em potássio, mas apenas para comparar, quando fala melão, algumas pessoas comparam com mamão. Mamão também é considerado uma fruta pouco calórica. Mas ele tem mais calorias do que o melão. Tem 44 calorias. Então, você vê que o melão, ele tem baixa caloria. Então, se você que tem problema de cãibra e não quer ingerir muita caloria, não aumentar de peso, o melão é uma boa pedida. Falou em potássio, ajuda aqui a baixar a pressão arterial. Quem é hipertenso, quem tem pressão alta, até para prevenir a pressão alta, o melão é interessante porque ele é rico em potássio. Sabes que tem a bomba de potássio e de sódio. Falou em sódio, você leva de sal. Então, vai eliminar mais sódio, elimina mais sal. Vai desinchar pessoas que dizem, ah, doutor, eu estou inchado, estou com as pernas inchadas. O melão auxilia nisso aí por causa que ajuda a expelir mais o sódio. Isso aí é tudo coisas interessantes para a pressão. É bom, então, indiretamente para a parte cardíaca, porque nós sabemos que pressão alta é ruim para a parte cardíaca, é ruim para a parte cerebral. O melão, ele hidrata. Verdade. 80% do melão é água. Então, se você quiser ajudar para hidratar, até mesmo crianças, pode, obviamente, consumir. Pós-treino ou durante o treino, também é interessante. Outra coisa que me perguntam muito, se melão pode ser consumido por mulheres grávidas. Pode, é uma fruta que pode ser consumido, sim, por mulheres grávidas. O melão, ele tem licopeno, né? Falou em licopeno, você lembra de vitamina E. Ele tem vitamina A, bom para os olhos. E tem também vitamina C. Não são grandes quantidades, mas pela mistura delas é bastante interessante. Melhora a imunidade para a parte ocular, é interessante para a queda de cabelo, para quem tem unha quebradiça, por causa da associação destas vitaminas. É interessante, sim. Outra coisa que me perguntam muito, que as pessoas têm vindo em redes sociais, se é verdade que melão ajuda a perder peso. Pessoal, essa é uma meia-verdade. O melão, ele não é termogênico, ele não aumenta metabolismo. Não, você não faz isso aí. O melão, ele tem uma fibra misturada com água, que na verdade vai te dar uma certa saciedade. Você vai sentir-se que está alimentado se você consumir a quantidade correta. E como ele tem baixa caloria, indiretamente ele te ajuda em uma dieta. Mas para você perder peso porque está consumindo melão, isso é uma inverdade. Então essas pessoas estão levantando a bandeira, coma melão para emagrecer? Não, não é verdade. E nós sabemos que aqui nós quebramos muitos tabus, que às vezes até faz sucesso de algum canal. Aqui nós estamos apenas falando o que você tem que realmente ouvir. Em relação ao intestino, que é da minha área, parte de funcionamento intestinal. O doutor melão é maravilhoso para o intestino. É verdade que eu tenho ouvido isso? Pessoal, melão tem água, água é bom para o intestino funcionar. Melão tem fibra, é bom para o intestino funcionar. Não vou dizer para vocês que é ruim o melão para funcionamento do intestino, mas ele não tem muita fibra não. Apenas 0,9 gramas em cada 100 gramas de melão. Quer comparar com o mamão? Mamão tem 2,3 gramas. 0,9 para melão, 2,3 para mamão. Mamão tem mais de 100, 125% mais fibra do que melão. Então ele não é tão, tão eficiente para funcionamento do intestino. Obviamente com outras coisas e com o consumo de água vai te auxiliar. Não que você não pode consumir, você que tem o intestino preso. Mas não fique colocando todas as suas fichas, apostando tudo, apenas no consumo do melão. Pessoal, e assim, em relação a diabéticos, pode consumir? Se você consumir a quantidade certa, pode. Porque a carga glicêmica é pequena. Só que você tem que cuidar o seguinte. Aqui eu já vou responder. Qual a quantidade certa de melão que eu recomendo por dia, para quem quer consumir? Por exemplo, a pessoa diz, eu preciso porque eu quero os benefícios do potássio. Eu quero os benefícios para o cabelo, para as unhas. Eu quero benefícios para a hidratação. 100 gramas por dia. Uma fatia da grossura de dois dedos. Só que tem alguns detalhes. É difícil quem gosta de melão consumir apenas uma fatia. Porque melão, diferente de outras frutas, você come, e como tem muita água, ele dissolve na boca, na língua, facilmente. É diferente quando você come uma banana que você mastiga, você sente que está comendo. Você mastiga uma manga que é bem fibrosa. O melão, então, as pessoas pensam que como é só água, consome, às vezes, em grande quantidade. Então, cuidado. Se você consumir 3, 4, 5 fatias de melão, multiplica. tem 34 calorias, às vezes, um copo de refrigerante tem 80 calorias. Você pode comparar um refri com um melão, tem mais benefício. Tem, mas é calórico. Daqui a pouco você está querendo perder peso, e você está consumindo grande quantidade. Não, você está consumindo grande quantidade calórica. e multiplica 8 gramas de carboidrato, e multiplica, se você comer 5, 6, 7 fatias, ou, às vezes, um melão inteiro grande, que as pessoas fazem um suco e consomem. Cuidado com o suco de melão. Você colocar um melão inteiro e você tomar aquilo. Eu tinha um paciente meu, mesmo me lembrei dessa história agora, um paciente meu bem jovem, que ele disse que gostava tanto de melão, que tomava o suco de melão com água, preparava de manhã, algumas jarras ia tomando. A glicose dele subiu. Porque mesmo sendo uma fruta, se você multiplicar a quantidade que tem de carboidrato, subiu a glicose dele. Outra coisa, as pessoas fazem um mixer, um liquidificador, um suquinho de melão, e coam. Você está tirando a fibra. Não come o melão. Interessante. Pessoal, outra coisa aqui que eu não posso esquecer de dizer. Curta esse vídeo. Esse vídeo é interessante. É irrelevante para você tocar no botão de descurtir, dar um like, mas para o nosso canal é extremamente importante. Se você puder fazer agora aqui, dá um like aí. Vamos bater um recorde de likes nesse vídeo. E compartilha esse vídeo. Na verdade, você tem que ver qual é o teu interesse em relação ao melão. Apenas para resumir. Ah, eu quero, para ser grande quantidade de fibra, para o intestino. Não é uma boa pedida, não. Mas se você quiser, para pressão, para potássio, para parte de pele, parte de cabelo, de um, é interessante. Eu agradeço a presença de todos aqui nos acompanhando. E até um próximo vídeo. E eu te espero lá no nosso Instagram, dr.fernando__lemus. Abraço a todos.